Deuteronômio 28, 7 diz assim, o Senhor entregará ferido ou feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio 27, ou melhor, 28, versículo 7. Veja que nesse versículo diz que os inimigos, eles se levantarão. Ou seja, qual é a consciência que qualquer pessoa que vive nesse mundo tem que ter? Independente de eu crer em Deus ou não, independente de eu vir à igreja ou não vir, independente de eu professar uma fé em Deus ou não, isso não significa que os inimigos, sejam estes problemas ou sejam estes pessoas, eles deixarão de existir. Pastor, eu estou buscando Deus, eu estou usando a fé. Como diz o Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todo o mandamento que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Eu tenho feito isso, eu tenho obedecido Deus, mas o fato de nós obedecermos Deus, de nós estarmos aqui, não significa dizer que nós não teremos inimigos, problemas ou pessoas. Ali está claro que os inimigos vão se levantar. Então, Deus, ele vai nos dar vitória sobre os inimigos, mas os inimigos, eles vão se levantar. E mesmo que Satanás e seus demônios saibam que na cruz eles já foram vencidos, há 2.021 anos atrás, porque Jesus triunfou sobre eles, o fato deles terem sido vencidos, não impedem eles de fazer a parte deles. Porque o diabo sabe que nem todas as pessoas têm consciência da autoridade que foi dada a elas através da fé no nome de Jesus. Nem todas as pessoas têm dentro delas a palavra de Deus, que diz, se crerdes, verais a glória de Deus. Então, Satanás sabe que muitas pessoas desconhecem seu direito e muitas pessoas não fazem uso da fé. Significa dizer que mesmo que ele seja um derrotado, ele vai se levantar com uma situação ou com determinados problemas na vida de uma determinada pessoa, e esta, por não ter a fé dentro dela, na promessa, vai se entregar, vai se matar, vai meter os pés pelas mãos ou pela cabeça, como quiser, vai fazer besteira, vai desanimar, vai se entregar. Então, os inimigos, eles vão se levantar. Creia eu em Deus ou não? O diabo vai fazer o trabalho dele. Ele vai levantar problemas. A pergunta é, quais inimigos você tem vivido na tua vida? Quem são eles? É uma doença? É um dinheiro que você tem para receber e está preso? É um processo em tribunal? É dívidas? Desânimo? É um marido ou filho que depende da casa? Desempregado? É um dinheiro em tribunal? Qual é o teu inimigo? São pessoas invejosas, conspiradoras, pessoas que querem te prejudicar? É, pastor, é um desses aí. Pois bem, isso aí não vai deixar de desistir. Problemas e inimigos não vão deixar de quê? De se levantar. O Senhor fará que sejam derrotados os inimigos que se levantarem contra ti. Então, primeiro eles se levantam. E aí, o que acontece com eles depois? Eles são derrotados. Então, não reclame do problema. Porque só tem problema quem está vivo. Você passa na porta do cemitério. Algum daqueles mortos tem problema? Então, pronto. Chega lá do lado do jazigo, de um desconhecido, bate e pergunta se ele tem algum problema. Só tem problema, gente, quem está vivo. Enquanto nós estivermos aqui, os problemas vão se levantar contra qualquer um de nós. Mas se eu estou em aliança com Deus, com a minha vida no altar, o que diz aqui? O Senhor fará que sejam o quê? O Senhor entregará feridos diante de ti e os teus inimigos, que se levantarem. Por um caminho sairão, mas por sete fugirão. Então, pode se levantar o que for. Por eu ter uma aliança com Deus, por eu usar a fé, esse inimigo vai cair. Essa doença vai cair. Esse bloqueio vai cair. Essa falta de clientes vai cair. Esse desemprego vai cair. Esse desânimo vai cair. Esse inimigo vai cair. Seja coisas, seja pessoas, vão cair. Porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Percebeu? Você crê? Essa promessa vai se cumprir. Percebeu? 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 Obrigado.